E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, tá começando mais um vídeo aqui do canal E como vocês já viram pelo título, hoje eu vou fazer pra vocês um unboxing das minhas compras da Black Friday É isso mesmo da Black Friday, porque algumas coisas realmente demoraram Quando eu comprei algumas coisas na Black Friday, elas estavam ainda sob encomenda Porque eu comprei só livro em inglês, só head cover, e eu comprei uns e-books também Os e-books obviamente já chegaram e eu já li, mas assim, vários outros livros estavam sob encomenda E eles demoraram um mês, dois meses pra chegar, muita coisa foi chegando aí no final de dezembro Algumas coisas no início de janeiro, e a verdade das verdades é Acabei acumulando ali na sala, do tipo, ah, um dia eu abro, mostro pras pessoas Mas acabei enrolando, enrolando porque eu tava enrolando pra fazer vídeo, enfim Mas estou aqui agora com três caixas da Amazon Na verdade, duas caixas, eu acho que deve ter, sei lá, um livro, acho que talvez essa aqui tenha dois Acho que é um livro cada, e tem uma caixa maior, eu nem me lembro, gente, quais foram os livros que eu comprei E quantos livros foram? Eu lembro que eu comprei alguns lançamentos De pessoas, assim, que eu gosto muito E que são livros que eu acho que ainda não tem em português, mas que em breve vão ter Então já vou mostrar pra vocês, já vai servir como o que vem por aí, não é mesmo? Bom, vamos abrir, então, primeiro, essa caixa aqui Deixa eu ver se tem data de quando ela chegou Nem tem data, né, nesse troço Tem data de quando ela saiu A nota fiscal dessa caixa foi emitida no dia 20 de dezembro Tá, então, ou seja, no dia 20 de dezembro O troço lá saiu da Amazon Ou saiu no dia seguinte, sei lá, enfim, mas saiu por essa data Abrindo aqui a caixa Peraí, tem um livro aqui Um livro só Vem com um pancleto da Nova Fronteira A Casa dos Grandes Autores Botando tudo aqui do lado Bom, vem com um pancleto da Nova Fronteira E esse daqui é o Not Even Bones Que é da Rebecca Schaffer Gente, eu provavelmente li a sinopse, achei muito legal e comprei Mas não sei nada sobre o livro Vamos ver, porque não me lembro mesmo Me parece que é, ó É uma coisa de... coisa meio Rafael Montes Tá falando aqui Apenas um monstro muito especial É capaz de dissecar pessoas mortas E vendê-las sem nenhuma culpa Então, tipo... E aqui na frente tem um bisturi Então tem alguma coisa de... De... de matar Mas olha só Tá aqui falando que é Supernatural Beans Ela mata seres sobrenaturais E vende as partes na internet Quer dizer, no caso a mãe dela que faz isso A Anitta, que é a personagem principal Ela só disseca os corpos Até que a mãe dela traz pra casa um corpo... Uma specimen diferente E aí, enfim... coisas acontecem Não sei muita coisa É... O hardcover mesmo é bem simples É só preto escrito em inglês do lado Eu tô muito afim de ler esse livro Eu acho que ele não é um livro que tá bombando Fazendo muito sucesso Mas é um livro que me chamou a atenção Pela capa, pela história, etc... Ele é até grossinho Ele tem aí umas 350 páginas Não tão grosso assim Enfim, quando eu leio eu conto pra vocês Ou seja, já viu, né? Bom, vou abrir essa segunda caixa Essa aqui tá meio pesada Então talvez tenha mais de um livro aqui dentro Ou seja, um livro muito grosso mesmo Saiu lá Ai... Tem dois O primeiro é o Vendful Da V.E. Schwab Gente, essa é a continuação de Vichas O meu livro da V.E. Schwab Preferido de todos Eu amo Vichas Eu tava doido pra sair essa continuação Porque, assim, na verdade Até onde eu sei Vichas Não era pra ser um livro com continuação Mas... As pessoas elogiaram Ela gostou Nossa, tem uma textura bem gostosa mesmo na capa Mas muita gente elogiou, etc E aí ela escreveu o Vendful O Vichas saiu tem muito tempo Muito, muito tempo mesmo Acho que desde que eu comecei o Booktube O Vichas era um livro já hypado E ela mudou a capa do Vichas Então a capa do Vichas Tem um esquema de cores parecido com essa Essa aqui Essa capa eu achei linda Mas a capa de Vichas eu acho horrível Mas eu acho ruim a antiga e a nova Pra falar a minha verdade Bom, hot cover também Qualquer coisa Simples, todo preto Escrito só com um vermelho Não sei muitas coisas Não sei muitos detalhes Tá com um pouco de poeira, talvez Mas eu tô muito, muito afim de ler Eu amo o Vichas, né? Tô vendo aqui atrás quem escreveu Quem deu o blurb do livro Enfim É um livrão grosso Mas o Vichas também é Só que eu acho que esse aqui é um pouco maior O Vichas também era um outro tamanho Aí esse daqui mudou Aí eu tenho o Vichas na outra versão Uma cagada Esse livro tem 470 páginas mais ou menos É o livro mais grosso Mas assim, Vichas eu li muito rápido Porque eu fiquei muito viciado E outro livro dela que chegou também É da Vichas, mas ela assina isso como Victoria Schwab É o City of Ghosts Até onde eu sei, esse é um livro mais YA mesmo Eu não sei se esse livro é Infanto Juvenil Ou ele é YA Eu acho que ele é meio Infanto Juvenil, tá? Se eu não me engano Porque eu lembro que ela tava escrevendo um livro Infanto Juvenil Talvez seja esse Aquele que compra, não sabe nem o que que é Mas é porque a Vichas é uma autora que eu gosto muito Eu já li praticamente todos os livros dela Então, tipo, preciso ter na estante Preciso ler, né? Essa capa é muito legal Aqui na frente tem dizendo A Haunted Girl Tipo, uma garota assombrada Numa aventura como nenhuma outra Então, enfim, é uma aventura Tem a menina aqui na frente Um gatinho Então por isso que eu acho mais ainda Que é Infanto Juvenil Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui É bem Infanto Juvenil mesmo Eu acho que ela tem um poder, na verdade Ah, ela consegue tirar o véu que separa os mortos dos vivos E aí ela consegue entrar no mundo dos espíritos O melhor amigo dela é um fantasma Então, ou seja, é um livro Esse é o livro mais fino Diagramação muito tranquila Diagramação de livro Infanto Juvenil Super tranquilinha Tem umas 300 páginas, mas isso aqui dá pra ler em um dia Sério, real Agora vamos para a caixa maior Que eu não sei quantos livros tem aqui dentro Dois, três Ah, essa nota aqui foi emitida dia 12 de dezembro Então, ou seja, já tem um tempo É porque eu viajei final do ano também, né, gente Eu viajei Ó, em dezembro eu viajei Fiquei uma semana fora Aí depois eu fiquei uma semana aqui E depois eu viajei pro Rio Fiquei duas semanas Três semanas, sei lá, fora Duas semanas e um pouco fora Então, ou seja As coisas aconteceram Eu voltei à minha rotina faz pouco tempo Estão abrindo aqui a caixa Ah, lembrei Ih, gente, comprei errado Eu juro por Deus que eu comprei esse livro em hot cover É o livro do Sean David Hutchinson Chama Feral Youth Sean David Hutchinson É um autor que eu amo demais Agora, gente Eu tenho certeza que eu comprei esse livro em hot cover Deixa eu pegar a nota fiscal Como assim? O que que aconteceu aqui? Ah, mas eu paguei 32 reais Tudo bem que ainda estava a promoção da Amazon e tal Ah, é uma pena Porque todos os meus livros do Sean David Hutchinson Não são assim Então, hot cover Depois eu vou ver nos meus pedidos Se eu realmente comprei ele assim ou não Porque se eu comprei ele hot cover E ele chegou assim Eu vou devolver Não quero nem saber Vou falar pra Amazon Pode pegar de volta Aqui tá falando que são É uma... São 10 pontos de vista Ah, tá Não, eu lembrei Não é do Sean David Hutchinson apenas É de vários outros autores O Sean David Hutchinson se organizou São... É um livro com 10 pontos de vista Escrito pelo Sean David Hutchinson E mais 9 outros autores Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui Que os autores estão escrito tudo aqui atrás É o Sean David Hutchinson Tim Florent Suzanne Young Stephanie Kuhlhan Robin Talley E.C. Myers Brandy Colbert Mary E.K.K. Nijakamamamam Justina Ireland Alaya Don Johnson Conheço zero pessoas Só conheço o Sean David Hutchinson Por isso que foi ele que organizou Enfim Eu não sei se é uma história só Eu acho que é uma história só Só que cada um escreve um personagem Sei lá, gente Mas eu fiquei interessado Tem outro livro aqui Ah, esse livro eu queria muito Eu nem sabia que existia Chama Dry Ele é do Neil Shusterman E do Jared Shusterman Se eu não me engano É irmão do Neil Shusterman Neil Shusterman É o mesmo ator de O Ceifador Que é maravilhoso E eu quero muito continuar lendo Quero ler o Nuvem Negra, né? Nuvem Negra? Se eu não me engano É Nuvem Negra? Acho que é A Nuvem Não, é A Nuvem É A Nuvem É, A Nuvem Preciso muito ler pra continuar Porque eu amei Ceifador Mas eu queria muito ler esse livro aqui Dry Até onde eu sei também Tem alguma coisa de ficção científica Alguma coisa assim Aí ele fala Alguma coisa de incêndios É... Alguma coisa de seca Acho que teve uma seca É... Que aí ninguém pode usar muita água Ninguém pode lavar o quintal Ninguém pode encher a piscina Até que acaba a água totalmente E aí eu acho que começa um incêndio Tipo desses incêndios Que acontecem na Califórnia sempre, sabe? Ou seja Já estou muito desesperado Pra ler esse livro Quando eu vi essa sinopse Eu falei, pelo amor de Deus Eu preciso desse livro Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente Da hardcover dele Não, aqui tem um alto relevo É... De um fogo Que não vai dar pra ver na câmera Escrito dry do lado Tá vendo? Nada demais Ele é razoavelmente grosso Deve ter aqui 400 páginas? É, 390 páginas Mas pelo menos o Ceifador É um livro super rápido de ler Espero que esse aqui também seja E por último Ah, agora sim Um livro do Sean David Hutchinson E esse daqui é um hardcover Que se chama The Apocalypse of Elena Mendoza Eu ouvi super bem falar desse livro Gente, eu acho a capa desse livro A coisa mais linda do mundo Eu vou tirar do plástico E vou mostrar Sério, é uma das capas mais bonitas Da minha estante Com certeza Com certeza Olha essa capa Não, sério Foca O foco tá desligado automático Espero que esteja focado, inclusive Olha essa capa Pra não pegar tanto reflexo assim Vou botar ela assim Olha essa capa, gente É muito, muito linda Eu não sei sobre muito o que que fala O Sean David Hutchinson é o mesmo autor de We Are The Ends e At The Edge Of The Universe Nenhum desses livros tem publicado em português Até onde eu sei E não sei se alguma editora comprou Eu acho que alguma editora comprou o Sean E vai publicar em breve alguma coisa Não tenho certeza Bom, aqui tá só falando que É uma menina de 16 anos E sem querer Ela ressuscita Ressuscita não Ela cura Um amigo Que na verdade Que ela chama Crush Um garoto que acabou de levar um tiro No Starbucks E ela consegue ressuscitar ele Então, ou seja Tem uma vibe de ficção científica aí também Na história Mas aí também o garoto some Se eu não me engano Não, na verdade Quem matou some Ai, sei lá Alguma coisa aconteceu Sei que a Helena Começa a ter poderes E etc Tudo do Sean David Hutchinson Você fica na dúvida Se tá realmente acontecendo Se o personagem tá pensando Tá imaginando aquilo Se o personagem tem algum problema Alguma questão aí Psicológica Psiquiátrica E etc Que ele pensa naquilo Se ele é meio esquizofrênico Eu não sei Você nunca sabe o que ele tem E aqui tá dizendo que ela A Helena Mendoza Ela foi gerada Por uma mãe virgem Tipo Maria Mãe de Jesus Enfim Muito legal Esse livro Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente Na hardcover Não Toda preta Escrito do lado Em prata Mas a capa do livro É a coisa mais linda do mundo O livro é razoavelmente grossinho Não muito Tem umas 410 páginas também Bom gente Então é isso Eita Quase caiu Esses são os 6 6 livros que eu comprei Na Black Friday Naquela promoção de Comprando 4 ou mais Você ganha 20% de desconto Então eu comprei tudo Na Black Friday E assim Renovado Amor renovado Porque assim Tempo que eu não comprava Um hardcover Minha estante Eu tava sofrendo por eles Enfim Eu espero que todos esses livros Saiam em português um dia Pra quem não consegue ler Inglês Consiga ler Mas assim São capas maravilhosas São coisas Histórias maravilhosas De autores incríveis Só tem né Um livro que eu não conheço A autora Que é o Bones Não na verdade Not Even Bones Que é dessa autora Que eu não sei qual que é E eu tô bem curioso Com essa história Do Not Even Bones Então não sei Me conta aqui embaixo Quais desses livros Vocês querem que eu leia primeiro Pra contar pra vocês aí Se vale a pena Se não vale a pena Qual desses que vocês ficavam Mais intrigados E querem saber mais Porque daí eu depois Conto pra vocês Um vídeo de leituras Ou sei lá No Instagram Sei lá em algum lugar E aí vamos ver Se alguma editora compra Os direitos E aí eu conto pra vocês Se um dia eles comprarem Tá bom? Então é isso gente Dá um gostei nesse vídeo Que me ajuda muito Se inscreve nesse canal Por favor Que me ajuda mais ainda Siga a gente O Sérgio de Brana em Casa Com todas aqui na tela E isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau